Eu sem você Não vou chorar, só chama, sem luz, jardim, sem luar, luar, sem amor, amor, sem cidad Eu sem você Sou só desamor Um barco sem mar Um campo sem flor Tristeza que vai Tristeza que vem Sem você, meu amor Eu não sou ninguém Ai, que saudade Que vontade de ver renascer Nossa vida Volta, querido Os meus braços precisam dos teus Teus abraços precisam dos meus Estou tão sozinha Tenho os olhos cansados Eu sem você Sou só desamor Tenho os olhos cansados Um barco sem mar Um barco sem mar Um campo sem flor Tristeza que vai Tristeza que vem Sem você Sem você, meu amor Eu não sou Ninguém Sem você Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau